Saí daqui, que mania de ficar aqui para aparecer. Obrigado. De nada. Tenho aqui ao meu lado os barbixas. Antes do espetáculo, antes de vocês formarem o grupo, vocês já usavam barbixa ou não? Isso vem em função do... É porque o problema foi comigo mesmo, Jô. Eu sempre quis ter aquele cavanhaque, que é bigode e barbixa. Sempre quis ter, não sei por quê. Mas eu nunca consegui completar essa coisinha aqui, sabe? Sabe aquela barbinha que completa o cavanhaque? Nunca tive. E só bigode eu acho levemente feio. Desculpa se alguém usa bigode. E aí só nascia barbixa. Só nascia barbixa em mim. E aí a gente acabou por força. O Anderson tem que fazer a barbacada segundo. E o Elígio é mais normal. E eu só tenho a barbixa. Então por isso que o nome do grupo acabou ficando assim. Aqui não cresce nada? Não cresce. Até hoje não cresce. Por que você não deixou crescer essa parte? Penteava para baixo, grudava. Olha, Jô. Todas as experiências que eu tentei foram desastroças. Eu queria pedir desculpa. O Chiquinho o quê? O Chiquinho usa pera clássica dos músicos de jazz dos anos 50. Que aqui, ó. Que é aquela coisa horrorosa. Só serve para você pingar a sopa. Essas coisas. Eu estava brincando. Estava brincando. É lógico. Eu estava brincando. Eu não. Mas, quer dizer, mas tudo em função do título. Vocês não usavam. Você queria usar muito. Você já usava? Já, já usava. Sempre gostei de usar o tal do cavanhaque. Mas não era assim. Era só um cavanhaque. Não, era o cavanhaque inteiro que o Daniel não conseguia. Porque aqui ficou só um pincel. Tem uma coisa muito relacionada à preguiça também, Jô. Você sabe disso? A parte mais chata da barba para fazer, tirando essa parte aqui, ó. É o queixo. Os homens vão concordar comigo. O queixo é muito chato de fazer. Então, o nome do grupo está muito aliado a essa coisa. Eu acho que ninguém acha isso. Ninguém acha isso? Eu acho que o mais chato é fazer a barba toda. O mais chato é ter que fazer a barba. Não, eu acho que aqui é chato. Estou falando agora uma coisa pessoal. Aqui é chato. E o queixo eu achava chato. É uma coisa mais relacionada à preguiça, então, do que... Tinha que fazer assim? É, porque você corta. Eu tenho uma bunda aqui no queixo, né? Que não dá para ver. Ah, você tem bundinha. Tem aquele furinho. Eu tenho duas bundas. Minha bunda vem, inclusive, com... Com pelo. A bunda peluda. A bunda peluda. Eu ia falar cu, mas achei melhor não falar. Mas eu tenho um joaquinho. Deixa eu te falar. Você acabou de falar. Ô, caralho. Troca! Ó, droga. Não sei se você está no live de pau. Bom, vamos ver um vídeo que vocês trouxeram, que eu quero ver também, que é... Não era um improviso. Não, é também baseado na minha família. É baseado na família do outro. Tudo é baseado. Sua família é uma fonte de inspiração. Sim, o senhor. A gente tem uma pequena introdução. É o negócio do carro, vai, volta... Exatamente. Tem uma leve introdução. Tem uma leve introdução. Ele pode introduz. É que isso é matéria-realidade. Olá. Fé, montanhas, dinamite, paçoca, avião. Palavras genéricas enquanto eu ando num fundo virtual. Hoje, no Globo Repórter de hoje, falaremos amanhã de como as famílias podem estar se comunicando de forma errônea. Veja, são imagens assustadoras e perturbantes. Pai, vou pegar na chave o documento do carro, tá? Tá. Você e os amigos meus, vou passar no posto e encheu o tanque. Não sei o cara, eu acho que eu volto. Ah, tá. Tchau. Onde você vai? Você aí. Onde você vai? Não sei os amigos. Pegou o documento? Peguei. Eu encheu o carro? Peguei. Eu encheu o carro? Peguei. Tá, tchau. Tchau. Ah, ah. Oi. Passa no posto e enche o tanque. Eu já ia fazer isso. E não vai fazer por quê? Eu vou fazer. Ah, tá bom. Vê se não volta a tarde. Não sei o que eu acho que eu volto. Sim, avisou sua mãe? Avisou o quê? Eu tô saindo. Agora? Agora. Pegou a chave? Peguei. Documento? Peguei. Quem vai? O que isso importa? Olha o respeito. Olha só seu filho. Ah, não. Quem vai te levar? Ninguém vai levar, vou dirigir. Mas por que vocês vão em dois carros? Ninguém vai em dois carros. Você vai de carro? Vou. Vixe, tem. Não, mas eu não entendo por que você vai precisar de dois carros. Ninguém tá indo com dois carros. Eu ouvi que o Carlinhos tá indo de carro. Ele vai comigo de carro. Então por que os dois carros? Não precisa ir com dois carros. Não, mas por que o segundo carro? Não vai ter o segundo carro. É o que eu tô falando. Então? Então o quê? Eu vou sair. Eu vou casar. Não vai precisar. Precisa, precisa não passar frio de novo. Eu não vou passar frio, tá calor. Você vai sair? Eu tô tentando, né? Leva o documento. Onde que vocês vão? Não sei ainda. Mas como assim não sabe? Eu não sei, a gente vai ver isso agora. Por que vocês não ligam pra eles e decidem aqui? Por que eles viram até aqui? Pra vocês não ficarem na rua decidindo essas coisas, meu filho. Não tem problema, como é que eles vão vir pra cá? O Carlinhos vem com o carro dele. E ele vai deixar o carro aonde? Ele vai com o carro dele. Mas por que a gente iria em dois carros? Mas não precisa ir com dois carros. Exatamente. Mas por que precisa ser o nosso carro? É o nosso carro que você vai usar? É. E por que sim, porque a gente já tinha combinado. Estê-te. Tchau. Ô filho, 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 que horas você volta? Eu não sei. Como? Não sabe? Não sei, mãe. Caramba. Ai, tá bom. Tchau. Ô filho, filho, filho. Fala. Você tá levando, é... O quê? É, você sabe, camisinha. Mãe! Ué, qual é o problema? A princípio não vai precisar. Mas se precisar, você vai estar fora. Você vai sair? Vai que você engravida alguém, meu filho? Engravido alguém? Não, ainda não. Mas vai? Não. Eu estou. Então o que você falou ainda? É um modo de dizer. Leva o celular. Você não vai ficar me ligando. Não, é só pra saber se você chegou bem. Quando chegar eu ligo. Mesmo? Mesmo. Faz um juramento aqui pra mamãe que você vai me ligar quando você chegar lá. Vai. Eu prometo que quando chegar lá eu vou ligar pra você. Você sempre esquece. Pode deixar que eu ligo. Não vou esquecer. Você sempre esquece. Me dá o telefone do Carlinhos pra eu ligar pra ele. Mãe! Tchau. Tchau, pai. Tem que ver. Mas meu filho, meu filho, não faz isso. Volta aqui. Que maravilha. Você faz uma mãe espetacular. É que a mãe do Ande também é sexy. Então eu acabei passando um pouco. Eu falei isso alto? Oh, caralho. Desculpa. Ele é o mais desbocado, não é, da turma? É, é. Todo homem não. Eu vou parar de falar agora. Vocês já se apresentaram no exterior também? Já. Aonde? A gente participou de um campeonato de improvisação na Colômbia, em Bogotá. No Festival Ibero-Americano de Improvisação de Bogotá. A gente participou de um formato de improvisação chamado CAT. Sabe o Telecatch da TV, que é as duplas fantasiadas e tal? Existe um formato de improvisação baseado em jogos assim, em que vão duas duplas fantasiadas, caracterizadas, e elas brigam pela preferência do público, através de jogos de improviso também. E a gente foi para a Colômbia, sem falar espanhol, e a gente ganhou o CAT de improvisação do futebol Ibero-Americano. Tem aí para a gente ver isso? Eu acho que a gente vai ter as imagens aí. Tem um trechinho. São assustadoras, tá, gente? Eu quero só... Vamos ver. Independente da qualidade do vídeo, porque aí interessa os espíritos analistas. A mistocineta sou eu, e a mistocineta sou o Daniel. Resumindo, essas duas gostosas que vocês estão vendo, é eu e o Elidio. Eu quero mais que dois amigos, eu quero mais que dois amigos, eu quero muito mais que dois amigos. Porque eu quero uma das horas para dormir. Hombre! Não habia수 que a gente Guiurete é a mesma coisa aqui. Que tem essa coisa! Se for para aking? Eu vou ir porque eu sei um pedaço dos tempos. Eu não tenho uma ideia, o que eu quero fazer. Eu quero perguntar o seguinte, aí tinha o negócio do troca, não? Não, esse é um outro mecanismo de jogo. Mas era improviso também. Improvisado, improvisado. Em que o juiz do catch pede pra gente aumentar ou diminuir. É mais e menos. Era uma bagunça. Era como se fosse realmente uma coisa de luta livre. Eles pediam, eles saiam correndo pela plateia, a plateia gritava. Era uma loucura. Como é a história da cena que vocês tentaram ou conseguiram, não sei, repassar a cena no banheiro? Eles já riam antes. Deve ser excelente. A gente tinha uma cena no teatro, que a gente ainda faz também, que é uma cena que o Daniel começa a tocar no violão, e a primeira frase da cena é um... Ah, esta viola. Que eu que digo, é uma cena de um toureiro e tal. E só que... Como é que é uma cena de um toureiro? É uma cena de um toureiro, você começa com uma viola espanhola, e aí eu entro dizendo um... Ah, esta viola. E aí... Só que a gente foi convidado pra fazê-la no teatro, lá no Crowne Plaza em São Paulo, que até fechou. E a gente tinha comido um negócio que... Enfim, os três comemos, almoçamos juntos e não estávamos muito bem antes de... Isso foi... Muito bem apelido, né? A gente estava passando mal. Isso foi em São Paulo. Em São Paulo. Aí a gente precisava passar a cena... Porque... O que vocês comeram? Eu acho que foi fruto do mar. Ah... Foi marisco. Batata. Não, batata não. Marisco mesmo. Foi... Aí a gente precisava passar a cena, só que a gente estava passando mal, então a gente foi passar a cena no banheiro. Então cada um se trancou numa cabine e... Tá bom, vamos começar a passar a cena. E aí eu comecei falando um... Ah! Ah! Esta viola. Aí eles começaram a se cagar de rir. Literalmente. Literalmente. Aí a gente não conseguiu mais passar nada. O pior é que quando ele fez isso, a gente ouviu uma risada minha, uma risada dele e uma risada de uma terceira pessoa que estava lá fora. Ou seja, o cara ouviu, tipo, o Dani fazendo brilhain... Ah! Eu acho que uma outra pessoa no banheiro também tinha comido frutos do mar. Só que ela estava numa cabine e a gente não sabia. Imagina se fosse a platéia inteira. Ainda bem que isso nunca aconteceu com a gente. Não aconteceu com a gente. Nunca. Que bom, né? A gente tem um... Como é o Improvável? O Improvável é o nosso espetáculo atual de improvisação, em que a gente tem dois convidados que jogam esses jogos com a gente. E, no começo, quando a gente gravou para o Elidio fazer um motoboy, a gente falou, meu, dá muito trabalho. O Elidio estava sem dinheiro para comprar gasolina. Aí falou, vamos colocar o link na internet. E mandar o link para o teatro. Ó, senhor, gostaríamos de conseguir pauta no teatro? Tá aqui o link e tal. Só que um dia o YouTube, ele colocou a gente como destaque. E aí começaram os acessos, começaram os acessos, começaram os acessos. A gente falou, a gente precisa transformar isso num produto. E, atualmente, nós somos o canal mais visto do Brasil. No YouTube. No YouTube. Um canal do Improvável. E a gente coloca toda semana um vídeo novo. Toda quinta-feira a gente põe um vídeo novo. Sensacional. Foi uma grande sorte que a gente teve, porque é um boca a boca virtual. É a modernização do boca a boca. As pessoas veem o vídeo na internet, vão assistir a gente no teatro, onde a gente grava mais vídeo, e aí depois a gente alimenta a internet. Como é improvisado, não há problema em colocar os vídeos na internet, porque quando a pessoa for ao teatro, ela vai ver uma coisa diferente. Exatamente. Falando em improviso, eu não vou resistir. E vou pedir para vocês fazerem mais um número de improviso aqui. Derico, sugere uma palavra aí qualquer para eles improvisarem. Revendedora de veículos. Revendedora de veículos. A gente pode fazer um... Revende... Isso é uma palavra só? Não, revendedora. Revendedora de veículos, é? Ah, veículos então, vai. Veículos. Veículos. É... Vamos fazer... A gente vai fazer agora uma propaganda seguindo a ordem do abecedário. Nós vamos fazer uma revendedora de veículos, e a gente vai seguir a ordem do abecedário. Fala uma letra qualquer, Jô. A. A. Perfeito. Perfeito. A gente vai fazer uma cena de revendedora. E nós vamos dar a volta no alfabeto. Mas tem negócio de troca? Não tem ou não? Não. Essa é uma outra mecânica de jogo que a gente vai seguir a ordem alfabética. Ah, tá. A gente vai começar... Mas depois vocês vão fazer uma troca. Vamos fazer mais uma troca, claro. Então vai. Faz a revendedora. Vamos lá. Atenção você que está aí. É hora de comprar o seu carro novo. Beleza. Vamos lá comprar o carro novo. E onde é que você compra o carro novo, Elidio? Carro novo é aqui. É aqui. Errei. Dessa maneira, um jogador vai embora e não continua o improviso. É aqui que você compra o carro novo. Quanto é que está esse carro? Conta pra eles, Anderson. Five mil reais. Garanto que você não vai se arrepender. Hoje vai ter promoção. Isso. Hoje vai ter promoção. E qual é a promoção? Já vamos abaixar para dois mil reais esse carro. 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 Você não pode perder uma promoção como essa. Lembre-se, vem correndo porque temos poucas unidades. Quantas unidades nós temos, Fábio? Mil unidades apenas. Nossa, mas isso são muitas unidades. Ora, você não sabe quantos pedidos nós já recebemos. Puta, um montão! Queria comprar um carro. Rapidamente, senhor. Você pode comprar o seu carro agora. Ssssss... Sabe que cor que tem? Tamanduá. O senhor vai querer cor tamanduá? O, o senhor. Véio, você errou alguma coisa aí, cara. Eu queria dar uma olhada. Washington, New York e Sorocaba. Venham para cá. Dez mil carros para vocês. Em números romanos. Dez mil. Yes. Eu quero comprar agora. Yes. Zero mil carros. Agora. Maravilha. Tem mais um número que eu vou pedir para vocês fazerem. Que é o vogais. Exatamente, vogais. Vogais. O vogais é uma cena que a gente inventou um time de futebol. Em que a gente, a torcida só pode falar vogais. Assim como na torcida do Corinthians você não pode gritar gol antes. Que o pessoal quer te matar. Aqui você não pode falar consoante senão dá azar. A torcida dá vogais. Torcida dá vogais. É, só pode falar vogais. Oi. Oi. E aí? Oi. 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 Ioooooooo! Aí! Aí! Aí, ó! É a aaaah! Uuuuuh! Ah! Ah! Ih! Aí! Aí, ó! Ih! Uh! Uh! Uuuuh! Eu! Eu! É! É! Ah! É! Ó! Iiii! Oh! 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 Ah! Oi! Oi, aí! E aí? É o... É! Ah! Ah, é? E aí? Ai, ai, ai! E o... Oh! Uuuuh! 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 Oi! 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 Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Uh! Ai! Ai, 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 ai! Oh, oh, oh! Olha o Ei aí, ô! Vai tomar no... Uh! Tadá! 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 Os Barbixas! Pra encerrar o nosso papo, eu vou pedir um troca-troca. Ah, mas ainda tem. Dá pra fazer mais um troca-troca? Pode fazer um troca em que nós mesmos, na cena, vamos falar troca pro nosso parceiro. Tá bom. Tá bom? A gente pode fazer no palquinho? Pode o quê? Fazer no palco ali. Pode fazer onde vocês quiserem. Nós vamos fazer lá em cima. Não, não, não. Pode, vai lá em cima. É? Pode mesmo, João? Claro que pode. Eu só preciso... Eu ia fazer lá em cima. Não quer fazer lá em cima? Vocês querem lá em cima? Lá em cima. Agora, eu é que digo a palavra ou vocês mesmos? Pode dar o tema, João. João, eu queria que você falasse uma palavra baseada na sílaba Jô. Jô, completa qualquer palavra com isso. Jô... Percevejo. 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 Percevejo, então, vai ser o tema da nossa cena. E então... Conseguiu achar alguma coisa? Ainda não consegui achar nada, chefe. Troca. Ainda não consegui achar porra nenhuma, chefe. Troca. Tá aqui. Aham... Era exatamente o que eu procurava. Troca. Era quase o que eu procurava. Troca. Ache direito, infeliz. Chefe, se acharmos, nós vamos fazer as pesquisas lá no laboratório? Troca. Nós vamos fazer as pesquisas lá em casa? Troca. A gente não vai fazer pesquisa mais, né? Eu tô cansado, não quero mais fazer. Não, não faremos. Mas e se o diretor do laboratório descobrir que a gente parou de fazer pesquisa? Puta que pariu, chegou. Cablã. Troca. Cablum. Troca. Cabrum. Tô chovendo muito hoje aqui. Oh, oh, senhor diretor. Troca. Oh, 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 vosso diretor. Troca. Oh, diretorzinho lindo. Beijo. Beijo esse pé também. Troca. Beijo esse joelho também. Troca. Beijo esse joelho aqui. Troca. Beijo umbigo. Beijo umbigo. Beijo umbigo. Mas o que o senhor tem aqui, diretor? Robert! Deus! Troca. Oh, minha nossa! Troca. Alalalalalalalalalala! Você está com... Você é o traidor e eu logo percebi! Troca. Você é o traidor e eu sou muito perspicaz! Troca. Troca. Você é o traidor e eu logo percevejo! Você deixou o percevejo em seu umbigo para que não encontrássemos? Isso. E ele está comigo. Troca. Ele, você está comigo. Troca. O Derico está comigo. Claro. O Miltinho está dormindo. O Miltinho está dormindo. Os Barbixas! Parabéns. Os Barbixas estão fazendo show todas as quintas, às 21h30, no Teatro Tuca, em São Paulo. Parabéns. Vocês são ótimos. De verdade. Daqui a pouco a gente volta. Brabíssimos!